Iniciando a entrevista coletiva com o autor do gol da vitória do Botafogo diante do Sampaio Correia, o atacante Osman. Osman, a primeira pergunta, dois jogos, duas vitórias no Brasileiro, agora o Santos na Copa do Brasil, que não está em boa fase. Você acredita que o Botafogo pode aproveitar esse momento e surpreender no jogo de quarta-feira e passar de fase? Claro que eu acredito. Pensando jogo a jogo, temos feito bons jogos e nada que impeça da gente chegar lá e buscar a nossa classificação. O momento do Santos deixa que eles resolvem. Nós temos que aproveitar o nosso momento e tentar sair de lá com a classificação. A segunda pergunta para você, Osman. Ano passado o Xuxa era cobrador de pênalti e 100% de aproveitamento. Como foi a decisão de você cobrar? E destaque, por favor, esse seu primeiro gol com a camisa do Botafogo. Cara, isso aí é decisão do treinador. Eu venho treinando desde que eu cheguei da pré-temporada. Ele optou por mim, eu bati e tive êxito, graças a Deus. E fazer o gol com a camisa do Botafogo foi uma alegria imensa, mas como eu disse, melhora os três pontos e a vitória. Osman, você joga contra o Santos na quarta ou será poupado com outros considerados titulares? O Adilson já conversou com vocês no sentido de poupar jogadores ou entrar com força máxima? Não, o Adilson ainda não conversou, mas temos dois treinos, ainda tem hoje e amanhã para definir. Então, vamos ver o que o professor tem preparado, mas tenho certeza que quem ele mandar para campo vai dar o seu melhor. Osman, como foi a preparação do elenco para o jogo de volta na Vila Belmiro? Então, como eu disse, vai ter dois treinos ainda para definir a melhor estratégia para a gente sair de lá com a classificação. Por que você acha que demorou tanto para sair o seu primeiro gol com a camisa do Botafogo? Isso era um peso para você no dia a dia? Eu acho que tudo tem seu tempo. Foi na hora certa, no momento certo e graças a Deus foi com vitória. E isso não era um peso para mim, não. Como eu disse, o time ganhando e eu não marcando, tenho a mesma felicidade. O importante é sempre os três pontos, a classificação. Então, tranquilos para mim. O importante é o nosso tempo estar ganhando. A próxima pergunta, Osman, parabéns pelo gol. O que você acha que o Botafogo precisa fazer para conseguir chegar ao placar necessário e sair da Vila Belmiro classificado? Obrigado pelos parabéns. Eu acho que minimizar os erros que nós tivemos na primeira partida aqui em casa. Tivemos um bom volume de jogo, conseguimos jogar bem, na minha opinião, só que não fomos felizes na hora de fazer o gol. Então, é minimizar os erros na hora de marcar e com qualidade para tentar fazer o gol e sair de lá classificado. A próxima pergunta, Osman, parabéns pelo gol. Osman, nesse jogo de volta contra o Santos, o STJD liberou o público, sendo só mulheres, crianças e crianças com deficiência. Vocês do elenco concordam com isso? Qual a sua opinião sobre isso? Cara, eu vou falar por mim. Eu prefiro jogar com torcida. Futebol com torcida é muito mais legal. Mas a decisão do STJD, quem toma são eles e não cabe a nós. Cabe a nós fazer nosso papel dentro de campo. E a última pergunta para você. Osman, das sete vitórias do Botafogo no ano, nenhuma teve placar com três gols de vantagem, que é o que o time precisa para avançar no tempo normal contra o Santos. Apenas em dois jogos, o time venceu por dois gols de diferença, contra a portuguesa e São Raimundo, que é o resultado que levaria a decisão contra o Santos para os pênaltis. Como acredita que agora o Botafogo vai ter um ataque tão positivo para se manter vivo na Copa do Brasil? Foi igual o primeiro jogo. Tivemos chances para fazer. Se tivesse feito os gols que nós perdemos, o placar teria sido diferente. Então é entrar concentrado e assim que tiver as oportunidades, tentar fazer o gol e buscar a classificação.